Ei, minhas vidas, deixa eu contar a vocês, tô aqui esperando dar a hora pra ir pro show de Maria Bethânia, vocês acreditam? Ah, eu gosto demais, sempre gostei, desde criança, ouvia com meu pai, aí tô aqui. E aí, meu irmão, só sei que quando eu soube que ia ter o show dela, aí tava tudo esgotado, eu digo, vou pedir a quem pra ir? Não tinha mais ingresso, não tinha nada. E aí deu certo, né, consegui falar com o pessoal lá da onde vai ser o show, eu digo, ei, preciso ir. Não, nem aí, galera, vamos, vem-se embora. E aí, meu irmão, eu fazendo um Vanderbilt todo, e aí a mulher tá aqui do lado, no hotel. Vocês acreditam? Eu sou fã, eu gosto demais, entendeu? Eu sou maluco pro MPB, gente, o MPB me ajudou muito a falar bem. Vocês acreditam? Então, eu escuto Maria Bethânia, Marisa Monte, Gal Costa, toda essa galera de Javan, toda essa galera, desde que eu tinha o quê? Desde que eu me entendo por gente. Meu pai ouvia muito. Aí, tô esperando pra ir pro show. Só uma coisa rapidinha também. Ai, tô preparando a casa da Barra pra vocês, fenomenal, viu? E é o clipe das gêmeas do Arrocha, elas já estão assaiando. Então, hoje eu ainda vou curtir um pouco por aqui. Banho tomado. Ai, a sorte que eu ainda sou gostoso, porque ter que suportar tudo isso, sendo feia, ainda bem que no meu caso.